Olá a todos e a todas, vou mostrar um pouco da compra que fizemos aqui, que fizemos na cidade de Quarteira, né? Como é de conhecimento nosso do canal, meus inscritos e inscritas, eu moro aqui em Lulé, então eu sempre posto um conteúdo didático pra gente. Então hoje eu vou mostrar aqui essa compra básica que fizemos aqui e meu irmão Dinho Gomes, do canal Dinho Gomes, vai mostrar pra gente aqui a nota e pra ficarmos tudo assim alinhado, né? Pra ficar com, ah, não foi aquele preço, é ou não é? E lembrar a vocês assim, que o lugar bom é que você está conseguindo sobreviver, né? E alimentação é necessária pra todos nós. Então fica sempre aquela questão, quanto custa a cesta básica lá no Portugal? Quanto custa uma feira em Portugal? Quanto é a banana? Sempre tem essas perguntas no canal, sempre tem nos comentários perguntando, quanto que é o quilo do pão? Quanto é um pão? Quanto é um azeite? Quanto é o óleo? Então hoje eu estou mostrando aqui pra vocês, basicamente, é o que compramos. Pega aqui, mostra aqui rapidinho pra gente, por favor. Pode mostrar uma coisa, esse pão aí, mostra aqui, comprei pão, comprei um pão, pão, mostra aqui, pega o pão, isso, fica aqui, vamos aqui. Compramos esse pão, o que é aqui? Fala, Dinho. Ali é pão pra cachorro quente. Pão pra cachorro quente, azeite, feijão, açúcar, farinha, arroz, basmato, banana. Aqui é banana, é uma coisa que eu queria dizer que aqui não tem banana da prata, ao menos eu ainda não encontrei, quase dois anos aqui. Laranja. Só esta banana cartuga, que eu já estou assim meio pão por causa da vitamina, por causa da coisa, mas não encontro com a banana, até por hora não encontrei. Normalmente costuma vir assim mais verde, né? É, e se você tem que tomar cuidado, porque se ela ver, daqui a manhã, ela pode já estar estragada. Então no Brasil, em algumas regiões lá da Bahia, onde eu sou oriúno, chamamos de banana caturra. A minha namorada disse, eu odeio essa banana, não quero essa banana. Eu falei, fazer o que, meu irmão? Quando você chegar aqui, a única que tem por hora é que é esta. Então esta compra toda aqui deu 71 euros e quanto? 71 euros e 36 cêntimos. Tá aí, ó. Esse é o valor dela. Lembrando que tem produtos, como já foi dito nos vídeos de compra, que tem 6% o IVA e outros de 23%. E teve um desconto também no cartão Poupa Mais, que a gente tem um cartão que é de desconto do supermercado, né? Cada rede de supermercado tem esse tipo de cartões, e nesse caso aqui, desse é o Poupa Mais. E teve uma poupança de 10 euros e 82 cêntimos aqui no Poupa Mais. Quando você está morando em Portugal, eles vão abrir mini preço, ou o Pingo Doce, vai dizer, quer fazer o cartãozinho, aquele cartãozinho de fidelidade. Você não paga nada por isso, eu tenho, mas nunca usei. Quem usa aqui é meu irmão e meu colega Cristóvão aqui. Esse leite, por exemplo, eu acho que foi R$0,48. Tá aqui na nota, é um leite magro, tô fazendo uma dieta e foi acho que R$0,48. Sempre vou falar nos nossos vídeos aqui do nosso canal, que esse canal é seu, não é meu. É... Ah, mas o leite aí é R$0,50, se transformar o euro a R$5,00 vai dar tanto. Não sei. Então eu vou dizer pra você, em qual ano o leite no Brasil foi R$0,50? Foi pra mim aqui, foi R$0,50. Então é uma informação que eu tenho que dar. Foi R$0,48 o leite, os dois deu R$0,96. Não chegou um euro, tá vendo? Cadê onde um real no Brasil? Então basicamente é isso que eu queria mostrar. Também compramos aqui o bucha pra fazer aqui uma dobradinha, tem o feijão branco. Tem gente que não gosta, mas eu, meu irmão vai preparar e eu vou comer. E outro item que eu queria mostrar é este produto aqui, que o meu irmão gosta. Fala, Jim, dele um pouquinho. Não, é granola, o Crush Moiser. Na verdade não é granola do Brasil, é tipo um trigo coisado que parece uma granola. Ele não é granola, a granola é outra coisa. Isso não é granola, não. Então ele hoje estava na promoção, um quilo, hoje estava na promoção. Granola é feita a base da veia, né? Sim. Aquela grossa. É, no Brasil a granola que eu conheço é outra. Esse seria mesmo, como chama Cristóvão em inglês? O Musli. Isso é alemão ou é francesa? Gratich quer dizer crocante. Ah, então tá aí. Gente, então essa compra toda foi quase 72 euros e basicamente é isso. Tem aqui um sal rosa, que eu não sei o preço dele. Quanto foi esse sal rosa? 99 centímetros. Foi quase, eu sei ver no Brasil, um real, vamos dizer assim. Foi isso aqui, foi quase um real, um euro. E cenoura. Um molho de tomate com manjericão, também foi baratinho. E o que você achou, Jim? Você que tá aqui há mais tempo, dessa compra, a inflação tá subindo muito, o arroz foi quanto? O arroz tá na promoção 1,43, ele costuma ser 1,79. Essa marca aqui, porque esse arroz aqui é considerado um arroz assim, melhor. Esse arroz aqui foi quanto? 1,43. Cada um. Cada um. Então esse arroz é... Mas lembrando que tem arroz bom de 65 centímetros, um arroz agulha normal. O arroz normal, então... 75, 70 centímetros. O arroz em média aqui é 80 centímetros, 80 centavos, né? É porque esse é o arroz basmati. Quem entende de cozinha, ele é um arroz diferente. Então o preço dele é mais... Então vou dar a última colhada, obrigado aqui. Mostro o azeite também por último para finalizar. Um beijo e um abraço para vocês. Fiquem bem. Esse azeite foi 3,49 na promoção. Esse azeite foi 3,49. Então tudo isso aqui deu 71 e pouco, né? Ele é o amaciante, é isso. Um beijo, um abraço, fiquem bem, deixem o like e obrigado. Esse é basicamente o preço da feira em Portugal. Tchau!